Olá, bom dia a todos! Gente, hoje eu estou iniciando o bolo do dia das crianças da Dê Renovação, né? Então, todo ano a irmã Simone e o irmão Zé trazem as coisas e eu monto o bolo para eles e deixo um jeito, né? Depois a gente vai estar filmando o bolo na igreja para vocês, a festa das crianças, né? Então, vamos iniciar mais uma festa, né? Então, gente, vamos iniciar a massa, né? Então, aqui coloquei seis ovos, tá? São seis ovos. Uma xícara de manteiga, tá? Aqui, ó, é meia, então vou estar colocando mais meia. É uma xícara de manteiga ou margarina, tá? E aí a gente mistura, eu gosto de misturar os dois primeiro porque aí não fica com gosto de ovo. Ó, mais meia xícara, né? Mais meia xícara para completar. Então, ó, total uma xícara. E aí, eu vou bater os dois agora. Vou bater os dois. Aí eu tô batendo os dois agora. misturar bem a manteiga com o ovo. Agora eu vou estar misturando três xícaras de açúcar, tá? Três xícaras. Uma. Aí eu vou colocar mais uma e vou colocar mais outra, né? Olha, bem cheia de açúcar, né? E mexer mais um pouco até ficar bem homogêneo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora que ela ficou bem homogênea aí eu vou estar misturando a farinha mistura a farinha então vai uma e meia de xícara de leite uma xícara e meia de leite aí agora vou continuar batendo vou bater um pouquinho para ela poder misturar aí eu vou estar colocando mais meia xícara de leite mais meia xícara de leite e continua mexendo e agora eu vou estar misturando uma colher de baunilha uma colher cheia de baunilha aí vamos dar mais uma mexidinha para poder estar colocando o fermento depois depois né aí agora vamos estar colocando o fermento né o fermento é por último né o fermento a gente tem que mexer ó uma colher bem cheia tá de fermento então agora tem que ser mexido bem delicado né mexer bem para esparramar bem né para o bolo não ficar um lado muito muito baixo já estou mais alto né então agora para finalizar né aí vai para a forma olha gente como ficou maravilhosa a massa tá agora a gente vai assar vai para o forno tá a gente vai estar fazendo outro bolo desse tá mas a gente não vai filmar porque já fizemos a primeira né vai ser repetida a segunda então não precisa fazer aí aqui ó a gente rata toda a parte de baixo para poder tá colocando para assar ó então agora aqui a gente vai vai ao forno né no meu forno gente cada forno é de um jeito né no meu forno vai 45 minutos tá bom 45 minutos de forno e daqui a pouco ele já vai estar assadinho então aí ele vai ficar por 45 minutos e eu mostro para vocês ele assadinho tá bom tá então gente agora eu vou mostrar para vocês o bolo já assado tá e aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando já montando o bolo para vocês tá finalizando o bolo para vocês tá bom beijos a todos tá